É o TS, tá? É o TS, tá? Essa, 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 essa é nova MocalocoreArinag drought Eu vou fuder essa safada E é só pau e água Se fala muito é top baking Manda lá, manda lá, manda lá POR e é só pau e água Se fala muito é só pool 11 horas da manhã, solzão estralando de 40 graus Na laje, um rapaz de puta fazendo marquinha e pagando meu pau Brota que no barraco é água gelada e sequência de pência de pência de pência de pência de pau Brota que na minha laje é água gelada e sequência de pau Brota que no barraco é água gelada e sequência de pência de pência de pência w Barraco pegando fogo e a piranha toda suada Vamos subir para a laje que eu vou te comer na canção doco É o TS, tá? É o TS, tá? E aí DJ TS, é o grabo do Marcelo Com a rodinha pra lançar rabo, ficar com a cheira é com a suadinha, tá ligado? Poc, ciu, 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 ciu Poc, ciu, ciu De männочка Mócalo, 40 graus, eu vou foder essa safada e é só pau e água Se fala muito é topa na 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 core e é só fóu! 11 horas da manhã o solzão estralando de 40 graus Na laje um rapa de puta fazendo marquinha e pagando mopal Jota que no barraco é água gelada sequência de pence 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 Frota aqui na minha laje que é água gelada e sequência de pau Frota aqui no barraco que é água gelada sequência de pau Barraco pegando fogo e a piranha toda suada Vamos subir paladinho que eu vou te comer na Aê, bate incontinência aí pro hit dos Madela, que os menores chegou no baile, caralho Respeita a tropa, porra